Eu sempre fico em dúvida se você é um personagem ou se você é assim mesmo, cara. Pô, pior que ele é assim mesmo, cara. Eu sempre fico numa dúvida... No começo eu achava também, mas depois de convivendo e tal... Cara, ele foi num churrasco que a gente fez pros membros na época, acho que em 2019, né, Jean? E aí ele chegou lá com o Zé Graça lá e ele exatamente desse jeito assim. Todas as vezes que ele vem aqui é exatamente desse jeito assim. Eu achava que ele falava esquisito porque ele era meio... Era um personagem, mas na real ele só é um pouco retardado mesmo. Um pouco... Só insultos aqui? Só insultos. Vem aqui pra ser insultado?